Olá, Anamastor pitadas, como estão? Opa, bom, não sei se vocês viram eu saindo aqui de trás da mesa, né, mas, não sei se vocês sabem o que aconteceu essa semana aí com a nossa classe de advogados, né, simplesmente o cara fez uma videoconferência saindo debaixo da mesa a testemunha, quando a testemunha não pode estar na mesma sala, né, e aí foi um marvoroço, né, o juiz olhou e disse, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? E, pra vocês verem, às vezes tem muito advogado bom e às vezes tem muito advogado que é uma palhaçada. Anamastor pitadas, canal 141 e acompanha meus casos, não tem causa perdida, é só causa ganha, porque eu não entro de furada, né, isso, e acompanha a Jorlinda Viborosa, minha cliente, dá um trabalho, mas eu amo, tá bom? Nos altos, tranquilos, as audiências, tudo firme, é isso, até! Música